Eu me sinto honrada por ocupar esse Ministério. Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho. Quem é responsável pela minha nomeação é o Presidente da República, Presidente Lula, que me convidou. E sempre que estiver nessa posição, estarei trabalhando pela missão maior do Ministério, que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias, com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos e nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.